E lá tá bem Não vai forçar uma parede ali, hein, queridos Falta, eu não fornei, não forsei nada Ô, mano, aqui, ó, isso aqui, ó É muito inútil essa parada da... da... da campeira, né, velho? Tem que andar stealth Tipo, muito inútil mesmo Ela puxar a pistola, quem que vai, tipo, tá num x1 contra o cara e vai ir puxar o cara de pistola? É, a parte boa é que você pode desligar essa porra a qualquer momento Então, tipo, você pode dar uns passos no stealth só pra dar a volta Imagina uma situação que você usaria Não tem uma situação que você usaria essa porra É pra você pegar o cara pra interrugar, mano É, não, eu usei hoje pra trocar de lado no avião Os caras passaram por cima de mim e se eu fizesse barulho eles iam ouvir Então eu não fiz barulho, passei É, e uma pequena até vai, tipo, casinha até... É, ela é bem pontual O bagulho, é, o bagulho da... o bagulho do interrogatório Ela é bom pra caralho Fora isso, esse bagulho de stealth é bem, mais ou menos Onde foi isso? Janela aí? Não, foi na janela lá do... do East Abriu a janela lá do lado Ah, já tomei, mano Na escada, na escada, hein Capitão na escada Subindo ou tá lá embaixo ainda? Ó, marquei aqui, ó Não, mas é a escada lateral, tá? Escada lateral Ah, puta que pariu Eu não matei, velho Como não foi bocão isso? Tem um cara na janelinha, na varandinha ali É em cima de você, viu, Driss? Aham Vai reto e vira à direita Você vai pegar ali de costas Calma, é que tem uma Ashe aqui na direita Caralho, eu caí, não era pra ter caído Que merda Outro ano aí Aí, ele tava na escada quando me matou Tomei Levei o capitão Tem um na direita, você viu, né? O da... O da sacadinha, gente Interroga, interroga, interroga Boa, Driss, boa, Driss Boa, Driss Nossa, mentira que os caras fizeram isso, velho Boa, Driss Interrogou outro, interrogou outro também É, vou esperar o outro somente Peraí, vai aqui Já matei, matei mais um Tá aqui na janela, tá aqui na janela do meu lado Vai, vai, pula aí, pula aí, pula aí, pula aí Ah, dá pra lá aqui não Aqui, eu pensei que fosse varandinha, né, não? Varandinha aqui, ó Dá a volta Pegou? Ele tava dentro Ele tá dentro, ele tá dentro Ele tá dentro já Aí Perda Eu perdi ele agora Eu perdi ele agora Eu perdi ele não, mano Deixa ele lá Bora aí, Igor Fica num cantinho aí, pô Você usa a câmera na Valkyrie Você nem anima a usar as outras depois, né? O HD, né, mano? 300cc não é um scope Pô, os caras usaram uma tática que eu nunca tinha visto, mano Colar uma granada aí no banheiro Explodir um bicho de charge ao mesmo tempo, né? É, mas nem é tão open esse bagulho de interrogar, mano Fica três segundos o cara aparecendo só É, pouquinho Mas, porra, foi mal bom Eu peguei um cara ali, velho Por causa dessa bagaça aí É? O que? Entrou no banheiro ali e peguei Meu Deus do céu Foi logo dois de uma vez, moleque Dois x9 no bagulho Dois estéreo Vou começar a chamar o x9 de estéreo É, dois estéreo Ô, 3K, como que chama os x9 lá no Hill? X9 mesmo? Não, x9 é do Hill, né? Meu, o jogo crashou, galera E o que que fazem com o x9 no Hill? Bota no... Bota no... No micro-ondas? Bota no pneu Taca fome Mas não é micro-ondas que chama essa porra? Vai, aqui caiu Caiu, meu jogo crashou, cara Iba O que acontece com o x9, né, isso aí? É, o jogo crash O x9 já entregou, gente Eu faço o backdoor pros caras Eu faço o backdoor pros caras Eu ganho uma rodada sozinho O quê? E eu sou x9 Eu ganhei a rodada sozinho Sozinho Aquela lá eu ganhei sozinho Mas tem três no final Sozinho Tô com 500 horas de Rainbow Six pra ter que ler essas coisas A única partida que a gente depende de você, a gente perde, velho Eu ganhei a partida Você ganhou uma bola de um round a partida A única partida que tava dependendo de você que tava conseguindo jogar porque tava lag É o time É o time Quantas partidas eu te carreguei já sozinho? Não É a partida inteira Mas a gente tá falando desse e dessa x9 Não, aquele lá foi lag Foi o batife Você ligou o hack aí porque o cara... Foi o batife Foi o seu rato agora falando Ah, eu não liguei nada não Ah, estéreo Não liguei, Idris Tu fica falando essa porra aí e depois eu fico como? Cheio de haterzinho lá no canal Mano, você ligar os bagulhos? É estéreo, tá usando hack aí, seu lixo Hack até no Pokémon Sério, usar hack até no Pokémon É sério Deixa com o pai, Patife, deixa com o pai Que o pai vai morrer em nome do Capitão É onde essa porra? É servidor? É lá no fundo, é servidor Tomou um bocão já Olha o final do corredor aí Tem... Tem castor lá Tá fechado lá no final, pode passar, Patife Na frente tem um castor deitado lá no final Só varar, Patife Não tem ninguém Tem um cara descendo a escada aí Escada garagem Vou estourar aqui Carga pronta Refém encontrado Quase matei o refém, moleque Olha aí, continua olhando aí Eita, tiro de 12 aqui, ó Carregando Ah, eu derrubei um lá dentro Derrubei um lá dentro e tinha um nas minhas costas, mano Ele abriu a porta bem na hora que eu entrei Olha o recrutinha Tá na esquerda aí, Patife Ó, tem um, você matou que tava caído? Tem um caído aí, Patife Aonde? O recrutinha me matou, mano Aí, ó É, bate você Morreu no corredor na tua esquina Morra, Patife Caralho, melhor capitão Ô, eu devia ter jogado a smoke aqui azul E ficado atrás do refém, mano Vai ser muito da hora É, Sterling, como é que eu tô falando? Tá tudo sabendo que você tá de hack já, Sterling Tenta mais esforçar, não Olha o Lucas aí Lucas mandou o clique rápido Volta aí, Sterling Tá dando pra jogar Que esses caras aqui Sabe onde clicar, não Meu vizinho negou Um esterinho no meu quintal De repente brotou Um tremento hackzal Fala Oi Meu vizinho jogou Eu tô assistindo o vídeo do, 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 do Sir Casio aqui Ver o que ele tá falando Vocês tão me chamando ou não? Tamo Tamo falando pra você voltar logo Ué, eu tô esperando o convite Mano do céu Não dá pra voltar Não é o vergonho não Olha a luta do Igor com o drone Olha a luta do Igor com o drone Vai Igor, aqui o drone Aqui Igor, pega aqui ó Pulou aqui ó Pulou aqui ó Pega ele Aqui Igor, vai pega Igor Ô gente Pega ele Aqui ó Passou aqui o drone Igor Caralho Igor Vai drone Vai drone Pega o Igor lá Pega Pega o Igor lá Vem cá Coletinho aqui Driz Sai aqui Marmita time aqui Adoro marmita Ó os bife moleque Você viu Hoje é isso Amanhã o bife é milanesa Todo mundo aqui dentro vai dar Una merdita boludo Una merdita Pra revista de mierda Cavalo Pode esse andar de cima hein Eu vou lá Ah, fudeu, fudeu, fudeu Vindo aqui do corredor principal Daqui ó Marquinha amarelo Vamos tentar dar volta Pega o termite Tá, viram você subindo aqui É ponto carregadores Viram Vamos dar volta Vem comigo Vamos tentar interrogar ele Eu tô aqui, eu tô aqui Calma aí, calma aí Ó, tô ouvindo um montagne aqui Manda o seu shield Manda o seu shield aí Vai, vai, vai Tô interrogando, tô interrogando Tô interrogando, moleque Vai, boa Carregando munição Nossa, como deve ser gostoso De jogar essa porra de wallhack Mano, eu já tô nem olhando Eu só tô atirando Faltão, ele tá aqui ó Ele tá aqui ó Ele tava aqui Eu vi ele Ele tá do lado de fora Não, ele tá do lado de fora Não dá pra saber Vamos voltar, vamos voltar Fudeu Tá não, tá não, tá não Ai, caralho Tá na frente da final Na direita Tá na frente da na direita Tá no final É glass, mano Não dá cara na final 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 Não dá cara É glass, mano Nossa, eu tô 8 barra 0, cuzão 8 barra 0, cuzão Só não posso morrer agora Eu sou o rei do interrogado Eu sou o rei do interrogado Não dá pra não Preparando arame farfado O cara me vê até tremei Nossa, o interrogado é muito boa, mano Quando pega Caralho O que que é, Driz? Você segura o F na hora de interrogar? É Ele tá no chão, você segura o F Nossa, muito gostoso Isso é MF Ó, passou o glass pra esquerda lá E é o negócio Eu não quero nem estar interrogando Eu quero estar no time de quem interroga Puta que pariu Ó Boa no fax Boa no fax Ela enfia a faca na goela do maluco, mano Nem perdoa O maluco caguetou e morre do mesmo jeito Podia ter um cabo de vassoura, né Pra enfiar no cu do maluco Ai, Deus Isso é engraçado pra caralho O glass vai vir pelo loa principal, mano Só vem, filha Tô esperando aqui, ó Vou ficar chill, ok? Ele não vai conseguir pegar, não Ó, ele tá lá no corredor onde eu interroguei o maluco Bem onde o maluco foi interrogado lá, não no final Tentando marcar ele Embaixo da escada caracola Embaixo de você na direita, ô Igor Embaixo de você no W No corredor ali É glass, é glass Você pular e pular no corredor, você pega ele É glass Brilha, Igor Porra, Igor Porra, mete Eu não entendo essa porra Tu mete bala no cara, ele não morre, porra A gente tem que acertar o chill dele, né Será que ele tá jogando de Winston, porra? Aqui o chill vai sozinho Ô, Lucas, fica chill aí Eu tô deitado aqui dentro e ele não vai conseguir Ele vai ter que unchar Ele vai unchar pelo corredor ali mesmo Fica aí, fica aí Se ele entrar aqui, eu te grito O Driz te grita Driz, dá uma cower só Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Olhou pra escada caracola Ó, passou, passou, passou Voltou Acabou, ele voltou Perdão Ele foi até a porta e pensou Não, melhor não Ele meteu o pé Ó lá, ó Ele tinha marcado o bicho Eu acho que nem sabia onde tava o objetivo Sei lá, mano Ah, não, tinha sim Porque lembra que o carrinho tava lá dentro O carrinho aqui de Brow, Igor? Pode crer Só sei que eu perguntei pra caralho E eu tava baiano, porra Descobri três baianos nessa porra, caralho Descobriu mesmo Puta que pariu Ó o Nofaxo, ó Carregando, caralho Boa, Nofaxo Porra É foda 8 barra 0, Nofaxo Você é um excelente jogador de Rainbow Six